Senhor, quando eu estou perto de Ti Alegria brota em meu coração Nada continua como era antes A tristeza logo vai chegando ao fim Algo novo em minha vida realizas Restaurando-me com Teu imenso amor Tudo isso eu posso ter na minha vida Na presença preciosa do Senhor Hoje eu sei que fui criado pra Te amar O meu coração pertence ao Senhor Toda vez que em Tua casa venho celebrar Se renova no altar a maior prova de amor Por isso eu Te louvo De todo coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça em mim Senhor De todo coração O meu coração Nada continua como era antes A tristeza logo vai chegando ao fim Show tristeza Algo novo em minha vida realizas Restaurando-me com Teu imenso amor Tudo isso eu posso ter na minha vida Na presença preciosa do Senhor Hoje eu sei que fui criado pra Te amar O meu coração pertence ao Senhor Toda vez que em Tua casa venho celebrar Se renova no altar a maior prova de amor Por isso eu Te louvo De todo coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça Em mim Em mim Por isso eu Te louvo De todo coração Te dar minha vida É minha gratidão Dá-me Tuas bênçãos Derrama Tua graça Em mim Senhor Eu Te dou-tei